Vamos! Hoje estamos aqui na cidade de Goiânia, com essa linda mocidade que nós amamos de coração. Olha só! Se fossem aceitados para combater Deus onipotente pode te valer Há quem busca auxílio e glória dará Já estás confundido Ele o deixará Vamos! Hoje estamos aqui! Só em Cristo confia Seja noite ou dia E terás alegria Em teu coração Glória! Glória a Deus! Deus seja levado! Amém! Amém! Amém!